E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente ao sistema osteomuscular. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os músculos intrínsecos da mão. Os músculos das nossas mãos, beleza? Então para começar logo a fundo no nosso assunto, olha essa imagem. Nessa imagem nós conseguimos ver o que a gente chama de aponeurose palmar. Essa aponeurose palmar, que é exatamente essa parte branca que a gente vê na mão, ela vai ter uma formação por fascículos, fascículos longitudinais e fascículos transversais. Mas o que a gente deve saber é que existem músculos que se insertam nessa aponeurose, como o palmar curto e o palmar longo. E isso é importante porque quando esses músculos contraírem, eles vão obviamente contrair quem? Essa aponeurose palmar. Agora, existe algo importante aí. Olha essa imagem. Tem algo errado com essa mão que a gente está vendo, não é verdade? Isso acontece em um caso patológico, nessa síndrome que nós estamos vendo, onde existe uma contração anômala dessa aponeurose palmar que a gente acabou de ver. E claro, quando ela contrai, esses dedos vão em direção à palma da mão. Principalmente os dois últimos dedos, o quarto e o quinto. Então a pessoa fica meio assim, com a mão, meio com os dedos puxados em direção da palma da mão. Então a gente já viu o que é aponeurose palmar. Já vimos uma patologia, ficou um bônus aí para você. Mas agora entrando a fundo realmente, nos músculos dessa mão. Começando com os músculos do joinha, do polegar. Olha esse músculo. Nós podemos ver vários músculos aí. Mas vamos começar falando do abdutor curto do polegar. Esse abdutor curto, bota edição bem grande aí, essa imagem para todo mundo ver. Olha só, esse abdutor curto que você está vendo, ele tem sua origem e sua inserção. E claro, o bom desses músculos da mão é que eles vão sugerir a própria ação dele. Então vamos lá, vai ficar mais fácil de forma didática para a gente colocar na cachola. Então é a sua inserção e a sua origem. Esse abdutor curto do polegar, ele tem sua origem no escafoide. E ele vai em direção à região da falange proximal desse polegar. Então, repetindo para você, origem escafoide. E ele vai se insertar na falange proximal do polegar. E a ação dele, olha só, é mesmo o nome dele, que vai ser de abdução do polegar. Abdutor curto do polegar vai fazer o quê? A abdução desse polegar. Beleza? Então já vimos o músculo. Outro músculo. Olha essa imagem. Esse é o flexor curto do polegar. Esse flexor curto do polegar, ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem dele vai ser no trapézio e no trapezoide. Esses ossinhos que fazem parte da mão na região do carpo. E ele vai se insertar na falange proximal desse dedo polegar. Então, repetindo para você, origem, trapézio e trapezoide. Vai se insertar na falange proximal do polegar. E a ação dele? Lembra que eu falei para você? A ação desses músculos é meio sugestiva. É flexor curto do polegar. O que ele faz? Flexão do polegar. Beleza? Outro músculo já para a gente continuar. Olha essa imagem. Aqui a gente pode ver quem? O adutor do polegar. Esse adutor do polegar não vai ser diferente dos outros. Vai possuir sua origem e sua inserção. Esse adutor do polegar, ele vai ter a origem dele exatamente no segundo e terceiro metacarpo. E ele vai se insertar na falange proximal desse dedo polegar. Então, repetindo para você, origem, segundo e terceiro metacarpo. E a sua inserção exatamente na falange proximal do polegar. E a ação dele vai ser de quê? De adução do polegar. Se ele é o adutor, músculo adutor do polegar, o que ele faz? A adução do dedo polegar. Beleza? Você viu como é simples, pelo menos a parte da ação desses músculos. Agora, por último, para a gente falar, o último músculo relevante desse polegar é esse que você vê na tela, que é o oponente ou opositor do polegar. Esse músculo, ele tem aí, a gente vê na imagem, que ele tem uma extensão até relativamente grande comparado com o tamanho da nossa mão. Mas qual é a sua origem e sua inserção? A origem dele vai ser no trapézio, na região do trapézio. E a sua inserção vai ser no primeiro metacarpo. Beleza? Então, simples. Inserção, trapézio. Aliás, origem, trapézio. Inserção nessa região do primeiro metacarpo. Beleza? E a ação dele? Essa a gente tem que aprender. Oponente. Mas mesmo assim, a gente faz uma técnica. Opõe a quê? Ele se opõe à flexão desse polegar. Então, essa é a ação dele. Em vez de fazer flexão, não. Ele faz o contrário da flexão. Ele vai, de certa forma, atrapalhar ou impedir. Ele vai fazer um processo contrário ao da flexão desse dedo, desse polegar. Beleza? Ah, então a gente falou, basicamente, os músculos desse polegar. Agora, o músculo do dedo mínimo, ou o que o povo fala popularmente, o dedo midinho, ou o menorzinho. Olha essa imagem. Nessa imagem, a gente vê o abdutor do dedo mínimo. Esse abdutor do dedo mínimo tem sua origem e sua inserção. A origem dele é a região do pisciforme. Ele vai se insertar na falange proximal do dedo mínimo. Beleza? Então, repetindo para você. Origem pisciforme. Inserção falange proximal do dedo mínimo. E o nome já é sugestivo. Se ele é o músculo abdutor do mínimo, o que ele faz? A abdução desse dedo. Beleza? Então, já falamos mais um músculo. Outro músculo, referente ao dedo mínimo, é esse músculo que a gente pode ressaltar como flexor do dedo mínimo. Esse flexor do dedo mínimo, ele tem sua origem no ramato. E ele vai em direção à falange proximal também. Ele vai se insertar nessa falange proximal. Então, repetindo para você. Origem vai ser na região do ramato. E ele vai se insertar na falange proximal desse dedo mínimo. E a ação dele? Se é flexor do dedo mínimo, ele vai fazer o processo de flexão do dedo mínimo. Beleza? Você viu que a gente vai assimilando, vai ficando tranquilo. E vai anotando. Qualquer coisa, pausa o vídeo, anota o conteúdo. Fica mais fácil para você. Origem, inserção, tal. Beleza. Outro músculo. Oponente do dedo mínimo. Esse oponente do dedo mínimo, lembra que tem um oponente ou opositor do dedo polegar? Existe também do dedo mínimo. E ele vai ter sua origem no ramato e vai se insertar no quinto metacarpo. Tranquilo? Então, repetindo para você. Esse oponente do dedo mínimo, ele vai ter o quê? A sua origem lá na região do ramato e vai se insertar no quinto metacarpo. E a sua ação, basicamente, vai se opor à ação de flexão desse dedo mínimo. Ou dedo midim, como você preferir. Tranquilo? Agora, vem dois músculos importantes, que são os chamados interósteos. Esses interósteos, eles podem ser músculos interósteos dorsais e músculos interósteos palmares. Vamos falar com o interósteo dorsal. Olha essa imagem. Nessa imagem, a gente vê o músculo interósteos, os interósteos dorsais. E eles vão ter sua origem e a sua inserção, basicamente, no segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Beleza? Segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Isso é observar, a gente consegue ver na imagem. Agora, qual a ação desse músculo interósteo dorsal? Ele vai ser uma ação de abdução dos dedos. Quando você afasta do segundo ao quinto dedo. A gente afasta os dedos. Então, processo de abdução. E o contrário, que é o interósteo palmar, que é esse outro músculo. Ele vai fazer o contrário desse interósteo dorsal. Então, esse interósteo palmar, que nós estamos vendo, tem sua origem, basicamente, no segundo, no quarto e no quinto dedo. E ele vai ter sua ação de adução dos dedos. Eles vão aproximar os dedos. Beleza? O que temos que destacar é o palmar curto. Esse músculo palmar curto, que a gente vê na imagem, Ele vai ter sua origem e sua inserção. Lembra daquela aponeurose palmar, que a gente falou lá no início? Pois é, vai ser lá que esse palmar curto vai ter a sua origem. E a sua inserção? Ele vai se insertar, basicamente, numa porção mais interna da derme, na região hipotenar. Beleza? Então, esse é o palmar curto. Existe outro músculo de relevância, que é esses lumbricais. Não é lombriga, não. É lumbricais. Os músculos lumbricais. Esse que você vê na tela. E o que ele vai ter? Sua origem e sua inserção. Sua origem vai ser no tendão, na região do tendão, flexor profundo dos dedos. E a sua inserção vai ser na região do tendão, dos extensores dos dedos. Então, repetindo pra você. Origem na região do tendão, dos flexores profundo dos dedos. E a sua inserção na região do tendão, dos extensores dos dedos. E a ação desses músculos lumbricais vai ser exatamente de flexão e extensão do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Beleza? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?